Faz tempo que a gente se ama e que a gente se cuide, que a gente se bebe, que a gente se toca, que a gente se gosta, que a gente se adora, quando é hora de amar. Faz tempo que a gente se ama e que a gente se cuide, que a gente se bebe, que a gente se toca, que a gente se gosta, que a gente se adora, quando é hora de amar. Amor, você foi embora e nem me avisou Me digam que eu te fiz para se mandar Será que você está só brigando com meus sentimentos Será que já esqueceu de que tanto te amou Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você volta, volta a te esperar Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama e que a gente se cura E que a gente se bebe, que a gente se toca E que a gente se gosta e que a gente se adora Quando é hora de te amar Faz tempo que a gente se ama e que a gente se cura E que a gente se bebe, que a gente se toca E que a gente se gosta e que a gente se adora A rocina Manda a braça comigo Feito de saliva doce, aquele abraço